E aí Clashinas, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada É o seguinte, meus manos, já estamos aqui dentro do Brawl Stars na versão do desenvolvedor E hoje nós vamos jogar com a Eevee, mostrar Brawl Pass pra vocês Vai ser bem legal e também a skin nova dela, mano, a skin que vai vir aí junto na... No Brawl Pass, olha que top, mano Bom, vamos dar uma olhada então nessa Eevee, a Eevee, a grande Eevee Brawler Cromática, nova Brawler Cromática Tá aqui pra gente, temos aí dois poderes de acessório, né? Eevee pula pra longe deixando um filhote pra trás É o Hora de Ir, Hora de Ir, ela pula pra trás e deixa um filhote, né? Ela pula e deixa um filhote O outro acessório é o Amor de Mãe Filhotinhos chocados de um ovo grande passam a curar aliados em vez de causar dano a inimigos Olha que interessante, hein? Então, a gente tem dois tipos Um, o filhote fica pra trás, ele pula no adversário e começa a dar dano E o outro, ele cura os aliados, ao invés de causar dano, né? Então, os dois acessórios da Eevee Vamos dar uma olhada então agora no Poder Estrela Inversão Inverte a ordem dos ovos disparados pelo Atira Ovo Então, tem um ovo que é... que é... que é mais forte, outro que é mais... e ele vai invertendo, vai mudando o... faz a inversão dos ovos pra você poder ter a possibilidade de dar mais dano também A gente vai testar tudo isso na prática, tá? E tem um outro que eu acho que é o que é mais legal também Que ao acertar um Brawler inimigo, o maior ovo do ataque, o ovo maior Ele gera também um... um filhote E aí esse filhote pula no adversário e dá dano ali constante por segundo Então, vamos testar Vamos testar primeiro esse daí que eu falei pra você Com o acessório... é... de dano também, né? Vamos ver, deixa o filhote pra trás, vamos ver como vai ficar Então, ele vai gerar filhote pra caramba, né? Bom, vamos testar ele aqui Ele aí, ó, as informações dele Atira ovo, Eevee dispara três ovos em sequência, a gente já tinha visto Ele tem um alcance muito longo Velocidade de recarga normal 960 é o dano do maior ovo, galera E aí tem ali a super ninhada, que é o super, né? E Eevee lança um ovo com enorme... com enorme... com vários ovos E eles... é... é um ovo que sai vários filhotes Três filhotes, na verdade, né? Que se prendem inimigos dando dano aí por segundo também, tá? Tem aí a saúde do ovo grande O dano do filhote, 1200 Saúde do filhote também E o número de filhotes são três, né? Tá, vamos tudo ver na prática como vai rolar isso daí Vamos lá, vamos ver como vai ficar Vamos dar uma testada agora, rapaziada Então, bora lá, vamos jogar com a Eevee aqui Vamos ver como vai ser, né? Testar o Poder Estrela, que é o que gera... é... o... ó, vamos ver, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Os ovos vão aumentando de tamanho O último é o maior, né? Então a gente tá com o Poder Estrela aqui Se ele gruda ali, se o último pega no adversário Ele gera um filhote, ó lá, gerou um filhote Ele pula no adversário E continua dando dano nele Até parar ali Muito bacana também Vamos dar uma olhada então agora no acessório Ele pula e solta um filhote Então ele pula e solta um filhote Deixa eu ver se ele pula pra qualquer lado Ele pula pra frente, então é isso Boa Faz sentido, faz sentido Então, se eu tiver ido pra frente Ele pula pra frente Se eu tiver parado Aí é meio que aleatório Deixa eu ver É, ó lá, pra frente de novo E aqui a gente também vai dando dano ali, ó Gera um, gera dois Então é ilimitado o gerador de filhotes, ó Toda vez que eu atirar, ele vai gerar filhotes Independente se já tem um na tela ou não, tá? Ó, interessante Então, se misturar aí, ó E o super a gente já sabe, tá aqui, ó Se misturar, então tem várias formas de conseguir gerar filhotes, ó Gerou três Mais um que eu vou dar o dano ali, ó Do último E aí ele vai gerando quatro filhotes, cinco filhotes E etc Vai gerando aí bastante filhotes, ó Super, como a gente falou Tá aqui Ele gera ali um ovo grande Esse ovo tem três mil e trezentos de vida Ele vai diminuindo Vai gastando a vida ali E aí ele sai, solta ali os filhotes E os filhotes acabam dando dano no adversário, ó E é só o último dano que gera o filhote, tá? Então, ó Agora, por exemplo Não pegou o último ovo, pegou na parede Então não gera filhote, tá? Interessante Agora vamos dar uma olhada nos outros No outro acessório, no outro poder estrela Bora lá Vamos lá, então Agora pra vocês mostrar duas coisas A primeira coisa é a inversão dos ovos O ovo primeiro a sair é o ovo grande Dá uma olhada, ó Já vou soltar ali, ó O ovo maior sai primeiro Ou seja, o maior dano já sai primeiro Então é a inversão Ou seja, você tem maior chance de pegar O seu adversário com o seu maior dano Isso é bacana também Se você preferir ter mais dano aí Ou mais assertividade, né? No seu dano Outra coisa que eu preciso fazer Aqui é pegar o super Pra mostrar pra vocês A questão Hum Ah, escapou A questão do super Que ao invés de dar dano Os filhotes gerados Os três filhotes Ao invés de dar dano Eles curam A mim e ao aliado Então isso é interessante também Em alguns casos pode funcionar Você vai ter ali É como se fosse A... A tara sombria lá Que ao invés de sombria Ao invés de dar dano Ela cura também Então seria mais ou menos A mesma ideia, né? Vamos ver se conseguiu achar Que o cara poder pegar Eu preciso pegar Aí pronto Pronto Agora eu vou colocar ali Vou apertar meu botão Aqui de acessório E aí ele vai curar a gente Olha que interessante Ao invés de dar dano Ele vai ficar curando a gente Isso é bacana Olha lá Tá ali perto da gente Tá curando a gente Se precisa Que a gente não tomou dano, né? Mas se precisa ali, ó Ele cura a gente Interessante também Interessante É diferente, rapaziada Diferente Pode funcionar em alguma estratégia também, ó Cadê os caras? Estão escondidinhos aqui, ó Esses botes aqui Estão danados Os botes estão danados Ah, olha lá Tá lá do outro lado Tá lá do outro lado Já vou até soltar aqui, ó Já vou apertar Porque eu quero que cure Eu quero que cure Eu quero que cure Cura nós Cura nós Aqui, ó Cura eu Cura eu Isso Olha lá Me curando, ó Me curando 700 É, tá curando bastante Ele pula e cura Pula e cura Top demais, né, rapaziada? É isso aí, ó Vamos mostrar rapidinho pra vocês também O... 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 O Brawl Pass, né O novo Brawl Pass Tá aqui, ó Temporada 11 Biomutação A gente já tem aí o Rico Vagalume Pra ser retirado também E já temos ali também O... O nosso queridíssimo Aqui tá pra liberar a Eve, né A Eve tá aqui no trigésimo Como a gente sempre tem E a última recompensa É a Eve Espinhenta Então Esses aqui são as recompensas Tem as reações também Que a gente vai ter aí no caminho também Muito legais da... Da Eve Mas Como sempre Primeira recompensa Uma recompensa Uma skin Top pra vocês Aqui a gente tem O Rico Deixa eu até voltar Rico Vagalume E no 30 A gente libera a Eve E no 70 Skin especial da Eve É isso Então rapaziada Esse é o Brawl Pass Essa é a Eve Vamos jogar muito com ela O que vocês gostariam de ver Ela aqui no canal Ela contra todos os outros Brawlers Alguma zoeira com ela também O que você prefere ver Então é isso rapaziada Não esquece Chega junto Deixa seu like Comenta aí E diga aí Se você tá curtindo a volta do canal Com os vídeos também Tá bom? Então é isso Muito obrigado a todos Tamo junto É nóis Um abraço E foi Um abraço